Galera, boa tarde, estou aqui retirando o kit, já cheguei no Rio de Janeiro Agora falta fogo, contagem regressiva, o pessoal já está aqui na fila Para tirar aquela foto, aquela selfie maravilhosa E bora lá, já começa já então a preparação Agora é para valer, já estamos aqui, fizemos um bom voo, né? Graças a Deus, nossa que gostoso, está de avião Realizando mais um sonho E estou feliz, tem muita gente aqui Retirando o seu kit, já retiramos o nosso Ainda não encontrei ninguém conhecido Vamos ver se a gente encontra o pessoal E tem muita gente aqui, pessoal, está muito legal E eu estou muito feliz Bora 42, de Mora Modesto, de Botucatu, Rio de Janeiro Logo mais, mais detalhe dessa... vamos aproveitar também, né? Se divertir e no domingo de manhã a gente vai lá Simbora 42, vamos para cima, né? Vamos tentar esse... essa é uma prova que ela dá índice para Boston Ainda não sei, vou pesquisar ainda o tempo que tem que fazer Mas nós estamos confiantes, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá